Satanás foi expulso dos céus e a partir daí Lúcifer fez da terra o seu reino e lá na imaginação o pai todo poderoso que antes tinha a companhia de Lúcifer com quem conversava, trocava ideias, mas agora este Lúcifer estava aqui na terra e ele via a situação, a situação do planeta quando Deus olha isso, ele diz eu preciso fazer alguma coisa e chama lá Jesus que também era um dos anjos Jesus que também era um dos anjos Jesus que também era um dos anjos o nome dele nos céus era Gabriel 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 Gabriel